Então vamos traçar um perfil de galã, com este galã sim. Meu crush é? Meu crush é? Vou te dar. Seus filhos, pronto. Ah, então tá. Eu achei que já era uma coisa mais sexual. Eu tô solteiro, meu querido. Eu tô olhando as mulheres, eu tô sempre de olho de radar nas mulheres. Tá de olho de radar, meu Deus. Mas nas mulheres. Ah, tá bom. Pronto. Então, meus filhos. Sou gostoso, sou bonito ou sou charmoso? Gostoso eu não sou. Tenho uns olhos bonitos. É a única coisa que eu acho. Juro. Juro. Charmoso, pode botar uma quarta? Pode. Não tem o que você vai falar, hein? Eu aposto tudo no meu sorriso. Sorriso, sorriso. Não posso tomar um camarão. Ah, tá. Tá bom. Se eu não fosse eu, qual galã eu seria? Um cara que eu acho muito bonito mesmo, e eu acho também um excelente ator, é o Brad Pitt. A minha posição sexual preferida? Eu por trás e ela de quatro. Pô, vó. Não pra mim, é pra elas. Exatamente. Minha primeira vez foi? Acho que eu tinha 16 anos. 16 anos? 15 pra 16. Mas lembra? Foi bom? Foi rápido? Foi frustrante? Cara, eu vou te dizer a verdade, a minha primeira tentativa, que no caso era pra ter sido a primeira vez, não tem mais gente aqui não, né? Não, só tem a gente e... Só tem a gente. Minha primeira tentativa foi frustrada. Você bruxou. Não, não, não. Você gostou fora. Não, calma, deixa eu terminar, cara. Pera aí. Era eu, completamente sem saber o que eu tava fazendo, e a menina completamente sem saber o que estava, os dois virgens. E eu não achava o buraco. Tu acredita nisso? No meio do escuro. Eu não sabia. Enfim, não vou entrar em detalhes. Pronto. E a minha primeira vez efetiva, eu tinha pra ir um ano depois, deve ter sido, e aí foi legal. Foi rápido. Foi rápido, né? Porque no começo você gosta rápido, né? É, sabe como é que é, né? Rumorio bombando, aquela coisa toda. E sabe onde é que foi? Eu lembro disso. Não sei, me conta. Lá onde eu morava. Tinha uma quadra de pedal. Aquele jogo, enfim. Um jogo argentino, inclusive. Você que morou na Argentina. Sim, sim. Perfeito. E foi nessa quadra. Tu acredita? Foi na quadra? É, no chão. Uma coisa completamente... Assim, enfim. Não teve nada de glamour. Daí está imaginando coisas. Você prefere rapidinha? Mais lento? Demoradinha? Às vezes me cansa demoradinha, sabia? Eu vou falar pra você. Às vezes me cansa. Não aguento mais ficar lá. Mas não é pra mim entrevista, é pra ele. Eu acho que é o meio termo, né? É, tem que ser o meio termo. Mas de vez em quando rapidinha é boa, né? É. Às vezes você tá... Tá com aquilo... Tá com o negócio, vai lá. Tem que gravar mais umas cenas. Passa lá, vai... Não, no trabalho não. No trabalho não. Ah, mas você nunca pegou uma parceira de cena? Estou perguntando isso porque bacalhau, Portugal, você morou em Portugal. Pizza, Itália, você morou na Itália também. Você fala quantas línguas? Eu falo três. Três línguas? Português, inglês e italiano e uso a língua nelas. Cara, pizza. Pizza? Pizza é bom, né? Pizza é bom demais, cara. Pizza é bom demais. Bruna Marquezine e o Cleo Pires. Por que essa pergunta assim, essa hora do dia? Não sei, né, gente? Aí é com você. Tempo. Bota o grilo aí diretor. Ele vai beber. O que você vai usar? Cleo Pires. Cleo Pires. Cleo Pires. Tô te ajudando se você tá solteiro aí. Telefone celular. Um telefone celular? Um bom presente. É, um telefone celular. Um presente. Quem quiser me dar, pode me dar. Você quer um celular? Você quer um telefone? Mas tudo é uma contrapartida dessa vida, você sabe, né? É, eu... Se você quiser um telefoninho, eu te dou um telefoninho. Mas a gente faz... Quer? Quer? Não, eu não quero um telefone teu. Ah, tá bom. Um sonho. Poder ter saúde sempre. É, que é mais importante, né? Pra poder... Pra poder... Pra poder... Exatamente. Pra poder seguir a vida e ter esses momentos assim prazerosos. Tá bem. Tá começando bem esse ano, né? Você vai ver. Vou entrar na sua vida. Sua vida não será a mesma agora. Você vai ver. O fetiche. O fetiche. Ui. Adoro pé. Pé, você é louco de pé? Pé de mulher. Pé de mulher. Pé bonito. Bota os pés aí, diretor. Bota os pés aí. Bota os pés. Alô, vocês mandem fotos de pés. Mas você tem a tesão de ficar lambendo pé, beijando pé, dando os dedos nos pés? Eita. Eita, loucura. Ele vai receber tanta DM de pé. Puta. Um beijo. Um beijo? Meu primeiro beijo. Você lembra? Eu lembro. Foi horroroso. Mas foi legal. Mas um beijo é o princípio de tudo. Tem que saber. Porque às vezes você pega umas pessoas... Tem que ser uma coisa, né? Não uma coisa Fórmula 1. Hum. Né? Não, é... O seu beijo é como? É, mas... Depende do momento. Ah, entendi. Depende do momento, claro. Entendi. Tem todo o seu momento pra tudo, né? Exatamente. Até o do beijo, né? É o beijo, é o beijo, é o beijo. Quer ensinar como é que faz pra elas? Não, não vou fazer assim, não vou. Uma viagem. Uma viagem. Caraca, tem uma viagem. Você conhece boa parte do planeta, não? Sim, eu morei na Europa. Morou na Europa, então conheci a Europa inteira. Porque lá é fácil. É, eu visitei. Você pega um carro, tá nos... Aqui vão pra Bolívia, até chegar na Bolívia já tô. É, não, eu conheci bastante a Europa, Espanha, França, Portugal, Itália, Inglaterra também. Mas, por incrível que pareça, uma viagem que eu fiz que foi inesquecível, foi um ano novo que eu passei em Arraial da Ajuda. Era eu, um grande amigo meu e meu primo, que é fotógrafo. E a gente se divertiu muito, muito e ficou, na minha cabeça, essa imagem desse Réveillon, acho que foi o melhor Réveillon que eu passei. Bom, é bom, né? Mas o Réveillon tem que ser no Brasil, né, também, né? O Réveillon tem que ser no Brasil. É, às vezes a gente acha que precisa sair, mas é que o Brasil é tão bonito. Você tem o costume de passar de branco? Eu não, não tenho muito assim... Não tem essa coisa de cueca amarela? Não, não. Cueca vermelha, tem as cores? Não tenho nada. Tudo o que? Fio dental? Não, vou sem nada. Não, vou sem nada. Tudo, tudo assim, livre. Ao vento? Ao vento. Pô, mas é anti-higiênico, Caio. Não, meu filho, aqui é tudo limpo. Eu tô na praia, passa assim o ar, entendeu? Ai, meu Deus. Tá querendo saber muito, hein? Não, tô querendo saber nada. Pode contar tudo. É pros teus fãs que estão lá, que estão lá te querendo nesse momento, vão mandar fotos pra você de tangas. Não tanga não, né? Coisa tanga não, né? O Caio usa tanga, gente. Usa tanga. Pode mandar tanga pra ele de presente. Você é uma linha de tanga esse ano. Pode mandar pra sua casa um kit. Não, eu não. Manda pra ele. Um fora. Cara, eu vi um fora uma vez de uma menina. A menina queria muito ficar comigo. Eu também queria. A menina era bonita e tal, mas eu não tinha carro, só andava de bicicleta. Enfim, aquela época, né? Duro, né? Sem dinheiro. Sem dinheiro, no caso. Tem que especificar com ele porque ele é maldoso. Eu? Deixa eu terminar minha história. Pera aí. Eu marquei um dia de ir lá encontrar com a menina e aí eu... Pô, em cima da hora eu tava cansado, preguiça de pegar a bicicleta e ir até a casa dela. Ela morava num condomínio perto do meu. E eu liguei pra falar, não vai dar, por isso, isso, isso. Invetei uma desculpa. Resumindo, no dia seguinte eu tentei ir lá ter com ela, falei, vamos marcar e tal. Cara, foi um fora assim daqueles que eu fiquei até sentindo, cara. Deixou o menino frustrado. Fiquei sentindo, fiquei sentindo, fiquei sentindo. Tá bom. Você quer que eu te ajude nesse momento assim? Um homem. Um homem? Como assim um homem? Um homem. Que você admira? Que eu admiro? Ou você? Fala eu. Meu pai. Uma mulher. Minha mãe. Muito bem. Menino pra casar, né gente? Família, família. É. Acabou, né? Acabou? Acabou. Quer falar mais? Quer falar mais? Eu não sei. É uma mensagem pra você. Não, isso é outra coisa. Olha só, quero te agradecer. Você é uma simpatia. Bruno... Eu não sou... Ah, não, não. Agora vai dizer... Cabreriço. Como? Cabreriço. Cabrito. Cabrilote. Cabreriço. Cabreriço. Cabreriço, é difícil. Bruno Cabreriço. Exatamente. Pô, porque você já diz com sotaque... Cabreriço. Espanhol. Porque é espanhol. Espanhol. É, fala lá. Espanhol. Tu madre espanhola? Não. Meu avô. Aguero espanhol. É. Então diz lá, meu irmão. Você quer dizer italiano que você tirou o passaporte italiano? Não, é porque eu sou de descendência espanhola e italiana. Só que eu só peguei o sobrenome espanhol. Mas eu tenho o passaporte italiano. Enfim, é uma confusãozinha. É um naipial. Brasileiro é tudo misturado, né? É um naipial. Chega lá, não pega a fila, tá tudo certo enquanto eu tô lá na fila. Mas vou tirar agora. E o Fischer era da onde? É uma mistura, meu filho. É polonês com russo com argentino. Fischer Eise, tá vendo? Eu sou do naipial também. Eu sei. Toda uma mistura desse Brasil. Cabreriço, gostei. Cabreriço. Cabreriço. Exatamente. Vai acabar. Vai acabar o quê? Sabe o que vai acabar? Vai acabar a entrevista. A entrevista, né? Pelo amor de Deus, né? Semana que vem em Portugal. E eu vou tirar umas férias. E eu volto com vocês quando acabar o especial de Portugal. E vocês podem assistir ele todo dia lá na Globo, novela das seis. E é isso. E é isso. Vou atender o telefone. Atende lá. Bom ano pra todo mundo. Feliz ano novo. Feliz 2018. Bora. Bora pro grupo. Quer falar de novo? Não, não. Acho que foi legal. Então tá bom. Tchau. Acabou o programa. Você vai pagar a conta? Eu vou pagar, né? A gente paga. Bem tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí